... disputou com o adversário. Flávio? Não, esse aqui, espera aí, que esse aqui eu tô preocupado. Esse foi mais forte do que o do Paulo. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, esse olho já é caído. Esse olho já é caído. Não sei se você falar. Não sei se você não está aí. Não está aí, não. Não está aí, não. Esse diálogo é pra entrar pra história. Olha, o Reinaldo gritou desesperadamente por causa dessa entrada aí. Quer dizer, ele foi agredido no rosto.